A Luísa apareceu e a todos conquistou A gente o elegeu, seu fiel governador Desta vez é com o Alfredo e Clóvis monta pra valer Aguínelo e Hernani, todos eles vão vencer A Luísa apareceu e a todos conquistou A gente o elegeu, seu fiel governador Desta vez é com o Alfredo e Clóvis monta pra valer Aguínelo e Hernani, todos eles vão vencer O feitiço do cigano até pegou no Monsenhor Pois todo o povo está com ele E ninguém quer o fechador A Luísa apareceu e a todos conquistou A gente o elegeu, seu fiel governador Desta vez é com o Alfredo e Clóvis monta pra valer Aguínelo e Hernani, todos eles vão vencer O feitiço do cigano até pegou no Monsenhor Pois todo o povo está com ele E ninguém quer o fechador O feitiço do cigano até pegou no Monsenhor 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 Legenda por Sônia Ruberti